2 mil milhões de euros em 30 anos é o que o Governo espera poupar com a renegociação de sete parcerias público-privadas. O processo deverá estar concluído até à próxima semana. Nos próximos dias, o Governo e as concessionárias privadas vão assinar os acordos de revisão das sete subconcessões rodoviárias, com prazo de 30 anos. Esta revisão pressupõe a construção de menos troços de estradas, vias rápidas e autostradas, face ao que estava contratado nas subconcessões Transmontana, Douro Interior, Baixo Alentejo, Litoral Oeste, Algarve Litoral e Pinhal Interiores. E terá um impacto orçamental significativo entre 2014 e 2025. Por uma razão simples, é que a maior parte dos pagamentos do Estado aos concessionários decorre da primeira metade dos contratos, ou seja, nos primeiros 15 anos. Feitas as contas, significa que ao longo dos 30 anos do acordo, o Estado deverá conseguir poupar em média 2 mil milhões de euros. Deste valor, cerca de 80% vem das PPP rodoviárias. Aliás, a revisão destes acordos é o primeiro passo de uma renegociação global das parcerias público-privadas rodoviárias. O Diário Económico sabe que as negociações com as concessionárias à Scendi, o consórcio da Motengil e do BES, Brisa e Soaz da Costa, estão praticamente fechadas, faltando apenas finalizar a revisão do acordo com o consórcio da Edifers. O passo seguinte passa pela revisão dos acordos das ex-scute e da matriz de risco entre o Estado e os privados. Segundo Pedro Passos Coelho, no total dará uma poupança de 4 a 5 mil milhões de euros nos 30 anos. O acordo das PPP, também o novo código laboral e ainda a venda dos hospitais privados de Portugal, são os temas em destaque hoje no Enfoco. Para os analisar, temos connosco os comentadores do ETV, Jorge Bacelar Gouveia, Nuno Sá e Carlos Marques Almeida. Aos três agradeço a vossa presença neste Enfoco. Começo por si, Jorge Bacelar Gouveia. As negociações com as concessionárias à Scendi, Brisa e Soaz da Costa estão praticamente finalizadas. Falta o acordo com o consórcio da Edifer. A minha pergunta é, é uma cedência das concessionárias ou haverá contrapartidas que não são do conhecimento público? Neste momento ainda é difícil dizer, visto que o processo tem sido confidencial, mas essa notícia é uma boa notícia para o Governo e para o país. Lembra-se que este assunto era um assunto central ao longo destes meses, até porque o Estado tem feito redução na despesa, mas em relação às PVPs até ao momento ainda não tinha feito nada. E, portanto, era necessário também cortar na despesa do Estado através dos PVPs, sendo certo que agora se descobriu muita coisa, afim, que já foi herdada do Governo Socialista, PVPs mal negociadas, com o risco todo por conta do Estado e nenhum risco por conta dos privados e das multinacionais. E, portanto, penso que o Governo agora com estas medidas marcou pontos, penso que é um caminho importante e promissor. Aqui havia, no fundo, três vias possíveis. Esta é uma via imediata, que é a via da renegociação e depende, claro, da boa vontade da outra parte. Certamente que terá havido alguma cedência, também terá havido alguma cedência do Estado, por exemplo, não pretender todos os serviços, mas apenas parte dos serviços que tinham sido contratados. Também se tinha pensado numa outra possibilidade, por exemplo, a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros das PPPs, mas sempre achei essa solução um pouco complexa e até por ventura inconstitucional, uma vez que significaria tributar, especificamente, apenas um setor de atividade, quando sabemos que a aplicação dos impostos deve ser geral para todos os cidadãos que tenham a mesma capacidade contributiva. Portanto, essa via fiscal, ou através de uma contribuição especial, seria sempre, a minha ver, bastante frágil na sua aplicação. Depois, é evidente também que haveria aqui uma terceira solução, que ainda está em cima da mesa e que pode ser paralela a esta, que é a criação de uma lei-quadro que justificasse o país em estado de emergência económico-financeira e, enquanto durasse uma intervenção externa na economia portuguesa, através de um empréstimo e de um ajustamento, isso poderia dar ao Estado a possibilidade de modificar unilateralmente os contratos PPPs e outras medidas, fazendo questão de referir que ela é por um período temporário e em nome de uma crise que não vivemos sempre, mas vivemos nestes anos. Até agora, portanto, a via da negociação está a correr bem. Penso que isto é no âmbito do Ministério da Economia, mas depois há outras PPPs no âmbito do Ministério da Saúde e noutros ministérios. Mas eu acho que o Governo deve também, paralelamente, pensar numa lei-quadro a aprovar pela Assembleia da República que dê ao Governo meios reforçados de intervenção unilateral nestes contratos a fim de corrigir um conjunto de injustiças e também para dizer à economia e aos operadores que, em termos de crise, todos se devem adaptar à crise. A crise é para todos, não é só a crise para os funcionários públicos ou não é só a crise para outros setores. A crise é para todos. E também as multinacionais também devem ajustar-se a essa crise e, portanto, devem também respeitar a necessidade que o Estado tem de reduzir a sua despesa porque não tem meios de pagamento. Bruno Sá, tem de haver imunizações. Os valores são conhecidos ou, no caso de não serem, deveriam ser? Bom, colocou a questão no ponto certo. Se houve uma cedência das concessionárias ou se não se conhece tudo. Bom, eu quero começar por dizer que, de um ponto de vista geral, concordo com o que disse o professor Jorge Bacelar, a confirmar-se, assim sendo, e não havendo nenhum mau promenor quando conhecermos os detalhes, a notícia é uma boa notícia, naturalmente, sem dúvida, e vai no bom caminho. E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista genérico é de saudar e essa renegociação, sendo em favor do Estado na situação que estamos, vai no bom caminho. Agora, eu sobre as PPPs queria dizer o seguinte, e aproveitando também a sugestão do Jorge Bacelar, de facto, a linguagem das PPPs, que é um instrumento relativamente recente entre normas, já tem alguma história do ponto de vista académico, é sempre muito embrincada, sempre muito codificada. E depois vimos a perceber que, quer através dos relatórios dos tribunais de contas, quer nas próprias comissões de inquéritos parlamentares que se têm cedido, há um conjunto de detalhes que se prendem com engenharia financeira, engenharia jurídica, digamos assim, muito complexos. Por exemplo, há prazos para as PPPs serem renegociadas, e muitas das vezes elas são sempre renegociadas sobre termo ou sobre condição. Se se verificar diminuição de utilização, se se verificar a necessidade de mais obras extraordinárias de conservação, isto representará apostar deste ou aquele encargo. Depois, muitas das vezes, isto é computado para os custos das próprias PPPs, sendo que é um custo futuro. Está a haver uma questão onde é difícil depois, numa frase só, num só número, apurar os reais custos. E, portanto, os promenores, eu acho que as concessionárias jogam sempre muito duro, é uma lógica empresarial, e, portanto, é bom que o Estado também o faça, e felicito se o Governo conseguiu fazer isso à mesa das negociações, mas nós, de facto, não conhecemos tudo. Conhecemos que se poupam 2 mil milhões de euros também em 30 anos, mas como temos esta experiência em Portugal, de o diabo, de facto, nas PPPs, está nos promenores, confirma-se, eu gostaria de conhecer os promenores, sem nenhuma reserva mental, porque a notícia vai no bom sentido. Deixa-me só terminar, até também, porque o professor, como académico, acompanhando esta matéria, não sei o que é que pensa e será curioso. Porque temos que discutir as PPPs de uma forma séria, agora com a experiência que temos. Eu acho que a questão da monitorização, da fiscalização, sobretudo, e responsabilização por parte dos representantes do Estado, que estão nos conselhos de administração e estão nas auditorias às PPPs. Relacionado com a história das PPPs que já temos em Portugal e a qualidade do serviço, é preciso fazer um amplo debate em Portugal sobre isto. Mas um debate sério, um debate sério, fora, muitas das vezes, do debate contaminado por meras razões de combate partidário. Pegando aqui nas palavras do Nuno Sá, na questão do diabo estar nos promenores, era importante que a renegociação destes contratos fosse do conhecimento público em prol da transparência, tantas vezes aprovada pelo governo? Eu julgo que sim, e eu gostaria de saudar que, de facto, o governo conseguiu, pela via da negociação, uma redução dos custos das PPPs, acho que o governo está de parabéns. Mas, obviamente, nós ainda não estamos do conhecimento, ou não temos ainda o conhecimento de todos os detalhes. Mas há aqui um aspecto interessante, e que, de facto, é que as PPPs tornaram-se, de alguma forma, um grande instrumento de intervenção pública na sociedade. E nunca as PPPs foram objeto de uma discussão séria, na sua essência e na sua natureza. Eu relembro, e porque foi utilizada uma expressão que tem uma origem anglo-saxónica, que uma revista que é absolutamente não de esquerda, é uma revista conservadora, publicada em Londres, que é da Spectator, há duas semanas tinha exatamente um artigo sobre as PPPs. Ou seja, o mesmo problema que nós tínhamos caso, temos caso que são as PPPs, em Inglaterra punha-se exatamente as PPPs. E a questão era muito simples. O movimento começou nos anos 80 com as reformas liberais da senhora Thatcher. Mas há um problema que, entretanto, foi esquecido, ou um pormenor. O pormenor é que começou, sobretudo, no NHS, no Serviço Nacional de Saúde, mas colocava o setor público e o setor privado em competição. Independentemente de ser setor público ou setor privado, era aquele que fornecesse o melhor serviço que seria adjudicada a solução do problema. Ora, o que aconteceu nestes anos foi que as PPPs tornaram-se uma negociação entre empórios privados e o Estado, dada a dimensão da intervenção do Estado na sociedade, e esses empórios têm um grande poder negocial. E o Estado não soube, não tem sabido a calcular aquilo que é o interesse público. E o que acontece é que as PPPs resumem, de alguma forma, ou sobre as PPPs, coincidem o pior do setor público, através do esbanjamento de recursos, e o pior do setor privado. Através de situações que são tipicamente monopolistas, que permitem, de alguma forma, um abuso de posição dominante. E é isso que não pode continuar a acontecer. As PPPs, para se tornarem instrumentos úteis para o Estado e para os privados, têm que ter esse elemento fundamental que foi retirado da equação, que é, como disse muito bem o Jorge, que é o risco tem que ser partilhado. E para o risco ter de ser partilhado tem de haver competitividade. E a competitividade desapareceu das PPPs em Portugal. E é isto. Eu acho que está em causa mesmo o próprio modelo da PPP. Porque o modelo da PPP, como disse o Carlos, é um modelo recente, após os anos 80, importado do direito anglo-saxónico. E que vem substituir um outro modelo que havia antes e que se praticava mais no direito continental, que era o modelo dos contratos de concessão. Agora, não se chama contratos de concessão, chama-se PPPs, mas a grande diferença é de facto o risco residir mais no Estado do que no operador privado que faz o contrato com o Estado ou com uma entidade pública. E de facto eu penso que esse modelo vai ficar em crise porque se vê o resultado que isto deu. Agora, em relação aos contratos em si, muito se tem falado no sentido do Estado ter sido prejudicado, não soube negociar bem e, portanto, louvo a vontade de corrigir as coisas. Mas não é fácil, porque se nós formos ver, e eu já fiz esse exercício, muitos contratos de PPPs, há duas cláusulas que estragam sempre o interesse público. Uma dessas cláusulas é esta, qualquer litígio não é resolvido pelos tribunais, portanto, o que levaria 5, 10 anos, mas é resolvido por tribunais arbitrários, o que leva 6 meses e é muito mais caro. E, por outro lado, também há sempre uma outra cláusula que diz respeito ao equilíbrio financeiro do contrato. Portanto, mesmo que o Estado queira corrigir alguma coisa tendo o poder de modificação unilateral através de um ato administrativo, há sempre um equilíbrio financeiro que foi adquirido no momento da assinatura do contrato que nunca pode vir a ser depois da cláusula. Portanto, claro que o equilíbrio, à partida de ser desvantajoso para o Estado, manter-se há sempre desvantajoso para o próprio Estado. Portanto, isto é que é uma situação complicada. Às vezes fala-se que o Governo não tem vontade de acabar com os PPPs ou que não se faz nada, mas o problema é que é muito difícil fazer alguma coisa. Portanto, eu penso que é uma questão complexa, difícil do ponto de vista jurídico. Eu acho que há aqui um ator principal, que ainda não foi aqui citado hoje, nem vi ainda nas notícias, e que era bom que também fixasse jurisprudência e fixasse conceitos, porque isto acaba por ser injusto depois para todos os Governos, independentemente do Partido, e chama-se Tribunal de Contas. Porque o que nós temos assistido é a decisões do Tribunal de Contas relativamente a considerações e avaliações, inclusive do ponto de vista do impacto financeiro de PPPs, que não são tomadas primeiro por unanimidade. Muitas delas são, por maioria, com declarações de votos vencidos dos juízes conselheiros. Lá está interpretando de outra forma. E depois vemos o Tribunal de Contas, muitas das vezes, e espero que não aconteça neste caso, que tenhamos todos aprendido a lição, muito silencioso no momento da celebração das PPPs ou das renegociações. E depois, num qualquer momento que não se percebe bem qual é o critério da oportunidade, geralmente é quando vem um Governo novo, o Tribunal de Contas, então, pronuncia-se sob o impacto financeiro das PPPs. Eu acho que isso não é bom, a favor. Já agora, eu posso dar um exemplo em relação ao Presidente do Tribunal de Contas. Quando o Governo aprovou a suspensão dos subsídios de férias e de Natal, que foram considerados e bem, inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, quando essa medida foi aprovada, da parte do Presidente do Tribunal de Contas, não ouviu uma palavra. Quando veio o Acordo do Tribunal Constitucional a dizer que esses subsídios eram inconstitucionais, o que é que nós ouvimos? O Presidente do Tribunal de Contas, e que se tinha sido muito bem decidido que o Tribunal de Contas estava de parabéns. Isso mostra bem a dualidade, pelo menos, de representação na comunicação social das intervenções do Tribunal de Contas. Voltando às PPPs, tudo indica que esta renegociação vai permitir uma poupança de 2 mil milhões de euros em 30 anos. A poupança será real ou vai haver encargos futuros para os contribuintes? Pois isso, poder responder afirmativamente ou negativamente a essa pergunta é um exercício de futurologia, julgo eu, neste momento. Só que é uma redução dos serviços prestados ou das obras construídas? Talvez, mas nós não sabemos mais uma vez os detalhes. Eu acho que o modelo das PPPs e, sobretudo, a forma jurídica que foi encontrada, que se repete de alguma forma, tem que ser minimamente alterada. E se o Tribunal de Contas não exerce a sua função como deveria ser, talvez fosse, enfim, equacionável criar um órgão independente que fizesse essa fiscalização, independentemente dos interesses que estão em conflito. Acho que isso era uma forma, tal como existe uma unidade que agora aconselha o Parlamento relativamente às questões orçamentais. Talvez fosse interessante existir uma unidade, independente, mais uma vez, que fizesse isso. Ou dentro dessa unidade, eu acho. Ou dentro da própria unidade, técnicos para avaliar. Exatamente. Ou uma extensão dessa unidade para fazer a avaliação e, sobretudo, o impacto orçamental que isso teria no orçamento. Isso era uma hipótese. Agora, o que é certo é que os privados, sobretudo o setor privado, têm que, de uma vez por todas, perceber, de facto, que a recuperação do país vai demorar mais alguns anos do que aquilo que, originalmente, o governo pensaria. Portanto, este processo de ajustamento e este processo de recuperação económico vão demorar mais anos do que aquilo que se esperia ou era desejável. Aliás, a Standard & Poor's, há dois ou três dias, vem dizer exatamente isso. Portanto, eu acho que o setor privado tem que equacionar um modelo de contrato mais flexível. E, sobretudo, que não tenha sempre estas restrições que o Jorge acabou de dizer, porque sempre que é possível mexer no contrato, sempre que é possível renegociar o contrato, essa renegociação é sempre no sentido de sobrecarregar o ónus do setor público. E é isso que não pode ser feito. E é isso que não tem que continuar a ser feito. O que deve ser feito é que haja uma abertura de ambas as partes, porque é importante que nestas parcerias, como o seu próprio nome indica, quer o setor público, quer o setor privado, são beneficiados. Significa que, quer o público, quer o privado, têm toda a facilidade, não, mas têm toda a inteligência. Se tiverem uma perspectiva mais aberta e mais dinâmica daquilo que é uma parceria, não é como agora, faça um contrato com rendas estabelecidas e definidas ao longo de 10, 20, 30 anos, cujos custos são absolutamente... Há períodos de carência de 4, 5 anos ainda por cima, que ao fim de 20 anos, e isso encarga em termos orçamentais, um encargo absolutamente devastador e incomportável para o país. Esta semana fica marcada pela entrada em vigor do novo Código do Trabalho. As alterações agora introduzidas vêm melhorar a competitividade da economia? É porque existem dúvidas do ponto de vista macroeconómico sobre essa questão? Bem, a ideia que eu tenho é que as alterações que foram introduzidas em matéria de despedimento e na redução dos feriados têm o objetivo de reduzir os custos do trabalho. Enfim, no modo geral, isso parece-me que é aceitável. Não julgo que haja problemas maiores de inconstitucionalidade. Enfim, mantém-se a garantia da segurança no trabalho e no emprego. E, portanto, não me parece que essa questão em si seja uma questão, enfim, muito relevante. Agora, em relação à questão dos feriados, já agora, que é uma questão mais simbólica do que real, é interessante verificar uma circunstância importante. É que, em relação aos feriados religiosos, que dependem sempre do acordo da Santa Sé, a Santa Sé, quando fez o acordo com o Estado português, no sentido de eliminar dois feriados religiosos, não os eliminou, suspendeu durante, julgo, cinco anos. Ora, no Código de Trabalho, esses feriados não foram suspensos, foram revogados, foram eliminados. Portanto, o que significa que, para sempre, a não ser que haja uma decisão legislativa nova em contrário, esses feriados desapareceram. Portanto, daqui a cinco anos, quando, do ponto de vista da Santa Sé, esses feriados religiosos... Foram rei, está lá? Quando se quiser ressuscitar esses feriados. Sem vigor, o Código de Trabalho fica em contradição, porque os eliminou com o acordo entre o Estado português e a Santa Sé. E como é que se resolve essa lacuna? O que eu acho, digo isto, enfim, é um aspecto mais curioso, mas penso que, lá está, na situação de crise que nós vivemos, às vezes as alterações que nós podemos fazer não são alterações definitivas. Nós temos que encarar esta crise, enfim, deve ser do meu otimismo, enfim, da minha natureza, é que esta situação de crise é uma crise temporária e, portanto, nós temos que encarar alterações também sempre sob o prisma da sua temporalidade. Elas não vão vigorar para sempre e, portanto, nós andamos a reduzir salários, ou, enfim, suspenderam-se subsídios, ou tomaram-se outras medidas drásticas, como o agravamento fiscal, mas isso deve ser visto numa lógica temporária da crise que há de acabar daqui a quatro ou cinco anos e não numa perspectiva definitiva. E, portanto, às vezes assusta-me que medidas que devam ser conjunturais sejam tomadas num propósito de serem estruturais para sempre. Isso é que me parece, enfim, um enviesamento da orientação política. Nuno Sá, facilitar os despedimentos vai facilitar também as contratações? Não, olha, eu não acredito nisso e, aliás, melhor do que eu e bem avalizado, e muito longe de serem personalidades da esquerda, é ouvir o que diz o doutor Silva Pineda sobre a questão da legislação laboral em Portugal, é ouvir o que diz o próprio António Saraiva sobre a questão da legislação laboral. É evidente que a legislação laboral pode ajudar à produtividade e pode ser um fator de adaptação de investimento, mas é um fator menor, como estes próprios parceiros sociais, alguém como Silva Pineda, presidente do SESC, com a experiência que tem, diz sobre a questão da legislação laboral. Há outros aspectos centrais e muito mais importantes. Nós sempre encaramos esta reforma da legislação laboral, que, aliás, diga-se, muita está contida no morando da troika que o PS subscreveu, no sentido de uma harmonização com a restante legislação laboral europeia dos parceiros e também, não esquecendo a situação de crise, procurando promover alguma flexibilidade e alguma competitividade. Não podemos ser cegos a isso. Agora, não é a chave de ouro, nem é a chave principal para a resolução do problema do crescimento económico. Vamos ver, mas, como eu digo, outras personalidades, muito longe da esquerda, o dizem. Há outros problemas muito mais importantes. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Grandes empresas multinacionais, veja-se o caso da Alta Europa, é o melhor exemplo, conseguem ter grandes índices de produtividade e são das melhores unidades que têm em Portugal, com estes custos e com esta legislação laboral. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o principal neste domínio, e é importante que se diga isto, é a concertação social, o diálogo entre os parceiros sociais e o sentido de responsabilidade. Isso é fundamental, acentuar isso, harmonizar. E também, depois, é muito importante o modelo de sociedade que queremos. Eu queria só terminar com este comentário. Assusta-me um pouco algumas alterações que foram feitas na legislação laboral, ainda além do que estava previsto no morando da troika. Olha, por exemplo, o Banco de Horas Individual, a diminuição de comunicação de aspectos que antes eram obrigatórios ser comunicado no domínio do contrato de trabalho individual à Autoridade de Condições de Trabalho, e agora praticamente 70% deixou de haver a obrigação. E o próprio despedimento por inadaptação ou extinção do posto de trabalho, sem mais, sem constituir nenhuma obrigação para a entidade patronal. E eu acho, além da questão dos feriados, que acho um disparate, mas ainda bem que é uma questão provavelmente transitória, temporária. No caso do despedimento por inadaptação, considera que vai estar assente em critérios de subjetividade? Como foi configurado, sim, repara, eu acho que pelo menos a entidade patronal... Pelo menos a entidade patronal devia ter critérios mais rigorosos, mais objetivos, um maior acompanhamento por parte da ECT para justificar. E relativamente à inadaptação ou extinção, provar que não existe no trabalho, na unidade de trabalho, nenhum posto de trabalho compatível com as qualificações de trabalhador. E a entidade patronal está dispensada de tudo isto. Agora, o que se assiste, para terminar, que eu queria dizer genericamente, entraria, dei-lhe estes pormenores, mas é um redesenhar do nosso modelo laboral, que é algo muito importante para a construção da nossa sociedade, em que se acentua a individualização da relação de trabalho em detrimento mais de aspectos coletivos. E eu, bom, não sei se o modelo, por exemplo, poderíamos para lá caminhar como o dos Estados Unidos da América, não sei se para o nosso caso e para a nossa realidade se faz sentido, mas é uma discussão também em aberto. Carlos Marcos de Almeida, este novo código laboral foi feito para agradar às empresas ou perguntando de outra forma aos trabalhadores o que lhes sobra em flexibilidade, falta-lhes a insegurança. Eu acho que este código, esta revisão do código, foi feita sobretudo para agradar a quem nos empresta dinheiro neste momento. E foi mais ditado por uma questão de necessidade do que por qualquer fervor ideológico, que eu não acho que este governo tenha essa sofisticação política capaz de, enfim, ter esse impulso reformista para tentar mudar as coisas. Não acredito nisso. Além do mais, também não tem essa visão de longo prazo suficientemente bem estruturada para intervir com essa escala. O que eu acho, de facto, aqui é o efeito pretendido, é um efeito de curto prazo e imediato, que é o abaixamento dos custos de salário, ponto final. A contrapartida é dizer que isso vai, ao aumentar-se a flexibilidade, isso vai aumentar, sobretudo, as possibilidades e as oportunidades de trabalho. Claro que o reverso é, para que haja mais oportunidades de trabalho, terá que haver alguns trabalhadores que vão deixar de ter trabalho, como é óbvio. E não saímos deste círculo porque falta aqui um elemento, e o elemento decisivo é o elemento do investimento e do crescimento económico, dos custos de contexto e daquilo que é uma cultura empresarial que em Portugal não existe. Portanto, é muito perigoso, julgo eu, e o nome disse, e muito bem, que há aqui, nós temos uma tradição pós-25 de Abril, baseada, sobretudo, numa negociação consensual. E o que está, de facto, a acontecer é um afloramento do modelo neoliberal, ou do modelo de matriz anglo-saxónica, mas sem o contexto que existe nos países anglo-saxónicos. E este é que é o risco. Ou seja, o Estado não pode, pura e simplesmente, num momento para o outro, retirar-se, abandonar o trabalhador face à entidade patronal, sem qualquer tipo de proteção, e depois deixar os mecanismos de mercado funcionário. Porque os mecanismos, no caso, tal como eu disse nas PPPs, é exatamente o mesmo problema que se vai pôr. Aquele que tem uma posição dominante vai abusar dessa posição dominante, porque essa é a lógica do mercado. Portanto, eu acho que, neste primeiro momento, o que está a acontecer é uma diminuição dos direitos do trabalho, ponto final. Vamos ver ou não se isso tem uma compensação em termos dessa flexibilidade que vai criar mais oportunidades e mais postos de trabalho. Isso é uma questão que veremos no futuro. Havia muito mais para falar acerca destes temas. Carlos Marcos de Almeida, Jorge Bacelar Gouveia, Nuno Sá, muito obrigada pela vossa presença no Enfoco, o Enfoco que está de regresso para a semana.